A situação do lixo descartado em Toledo é muito grave, vai além da saúde pública, vai da irresponsabilidade do cidadão e também dos nossos agentes públicos. Para alguns gestores do passado, podemos dizer que foi tratado com um pouco mais de responsabilidade, de conscientização e de participação. Agora, o que nós estamos vendo? Parece que esse problema até afeta os atuais administradores, mas as ações não estão acontecendo. Essas imagens foram feitas na rua que liga o posto Ipiranga, ou melhor dizendo, o posto Transiara, até o hospital regional na rua Porto União, ou na rua União, melhor dizendo. É a rua que curtou o terreno que foi doado para a Universidade Federal do Paraná, onde será construído a universidade. O lixo, na época, em abril, tomou conta por falta de uma política de recolhimento. A época também, o então secretário de meio ambiente, Tita Furlan, falou à Gazeta de Toledo. Cada um assumindo a sua responsabilidade, sendo cidadãos vigilantes, de fotografar, filmar, denunciar, porque do jeito que está, está impossível. As curvas, o teu vídeo mesmo mostrou, acho que você mostrou hoje, uns 4 ou 5 pontos de descarte. Há mais de 20 pontos de descarte, toneladas e toneladas de lixo, sendo jogado todos os dias, criando focos de dengue, zika, chikungunya. Então, a situação é alarmante e o poder público não tem condição, me desculpe, de ser babado de todos os cidadãos. Cada cidadão tem que ser responsável pelo que gera, pelo que produz, e o poder público está para dar o suporte. Os ecopontos itinerantes, que muita gente tem me cobrado, desculpa, eu já estava me alombrando. Na verdade, eu ia te perguntar sobre essa situação, porque o ecoponto itinerante, o ponto fixo, como foi batizado na gestão do esquivinato, de vocês agora, o que vocês vão tomar de decisão para que o cidadão, pelo menos, tenha um local para deixar o lixo? Perfeito. Não criticando, acho que, penso que a realização do ecoponto itinerante foi muito importante para resolver um problema de saúde pública, uma iminente pandemia de dengue, zika, chikungunya. Eu vou até pagar um mico aqui, eu vou cantar uma musiquinha que eu aprendi em Curitiba, quando eu fui morar, quando eu tinha 14 anos, no internato parabenense marista. Naquela época, Curitiba estava começando a investir pesadamente em educação ambiental. E o Jaime Lerner criou a família Folha, que era a mamãe Folha, o papai Folha e as folhinhas pequenininhas, que eles cantavam assim, lixo que não é lixo, não vai para o lixo, se pa-re. Nós estamos no mesmo local em novembro de 2017. Mesmo local, mesma rua, mesmo espaço. E o lixo continua sendo depositado sem que qualquer medida fosse feita. Que tal, então, já que não tem uma coleta seletiva, fazer uma exigência que a universidade feche, isole esse espaço, aqui na área central de Toledo? Olha a quantidade de lixos que o cidadão toledano, esse cidadão irresponsável, está depositando nessa rua pública. E assim se passam sete meses de nenhuma solução para o destino correto do lixo em Toledo. Legenda Adriana Zanotto As denúncias não foram apenas desse espaço. Inúmeros pontos da cidade também nós recebemos imagens e fomos verificarem logo. Vejam os senhores na rua Sarandi, próximo aos três poderes. Prefeitura Municipal ao lado do SEBRAE, a quantidade de lixo. Rua Santo Campanholo, de fronte ao Conjunto Residencial Itaparica. Carlos Sbaraini, no Jardim São Francisco. Jardim Porto Alegre, olha só como é que está aqui a situação das entregas, das distribuições das lâmpadas fluorescentes. Isso aqui é uma agressão ao meio ambiente e Toledo, realmente, a nossa administração não está tomando providências, principalmente pela questão legal das empresas responsáveis pelo retorno, pelo reverso do meio ambiente. Aqui no Jardim Porto Alegre, na frente da paróquia Menino Deus, muito lixo depositado, os amarelinhos lotados, sem tampa, mas com muito lixo. Lâmpadas, aparelhos eletrônicos, tubos de televisores, móveis, máquina de lavar roupa, aqui. Então, vocês estão observando a falta de respeito com o meio ambiente em Toledo por parte da população, mas também a falta de atitude da Secretaria do Meio Ambiente de Toledo em não tomar uma providência de resolver essa questão da distribuição do lixo. Aqui vocês podem ver que tem garrafas, lâmpadas fluorescentes, móveis, aparelhos eletrônicos, como televisores e tubos que agridem o meio ambiente de forma realmente preocupante. Olha quanto lixo entulhado na avenida principal, no cartão de visita, que chega a Toledo. Observem.